Olá pessoal, espero que estejam bem. Envelhecer é a única certeza que temos, pois a outra opção é muito pior. Ninguém deseja ficar mais velho, mas o que determina a nossa felicidade nessa fase da vida é a forma como vamos viver nesses momentos. Muitas pessoas estão se reinventando após os 50 anos, buscando formas alternativas e prazerosas de viver a vida com qualidade e intensidade. Você precisa abraçar essa causa. Esse será o assunto de hoje. Acaba de sair uma reportagem na revista Fobis Brasil que destaca 10 histórias de reinvenção e sucesso a partir dos 50 anos. Eu fui selecionado para fazer parte desta lista, onde conta a minha história, como me reinventei depois dos 59 anos. O Canal Mais 50 nasceu como hobby, para manter a minha cabeça ativa depois de aposentado. E hoje é uma plataforma de negócios. A revista Forbes foi fundada em 1917 nos Estados Unidos e é a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo. Eu postei um vídeo com o título Viva Sem Aposentadoria do Governo. Vou colocar o link aqui em cima para entender o contexto desse título. Aposentadoria é o sonho de muitas pessoas que trabalharam a vida toda e desejam ter uma velhice tranquila. Longos anos de contribuição para a previdência e, quando se aposentam, recebem o valor muito aquém do que precisam para ter uma vida com qualidade. Como sabemos que a nossa pensão mensal será pequena, nós devemos preparar antecipadamente para que possamos aposentar vivendo com qualidade de vida. A aposentadoria do passado já era, pessoal, aquela que a pessoa acha que está caminhando para o fim da vida e que não pode mais contribuir para a sociedade. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor, faça agora. A meta é 300 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a sua ajuda, informando-se o Círculo de Amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso. E também me siga no Instagram. Eu tive que mudar o nome do Instagram devido à propriedade intelectual. Então, meu Instagram agora é soumais50. Tem dicas diárias lá sobre finanças, viagens, sobre melhores cidades para viver no Brasil, no mundo, cotidiano e muito mais. Tá bom? Obrigado, pessoal. Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, passar dos 50 anos passa a ser a metade da vida, tanto pessoal como profissional. No Brasil, a população acima de 50 anos já ultrapassa a marca de 50 milhões. E nas próximas duas décadas, a estimativa é de que mais da metade da força de trabalho do país seja composta por pessoas com mais de 45 anos. Em 2050, o país será o sexto mais velho do mundo, à frente de todas as outras nações e desenvolvimento. Pensar em se aposentar sem elaborar um plano de vida ativo é loucura. Mesmo que tenha um sustento financeiro para te embancar depois dos 50, você precisa pensar na sua saúde mental. Pode ser um hobby, que nem precisa ser remunerado, um trabalho voluntário, mas que dê vontade de levantar e criar algo, produzir algo, ter um propósito maior. Enfim, viver e não vegetar como os velhos de antigamente. Mas se precisar complementar a sua pensão para ter uma vida digna, terá que se reinventar. A reinvenção nesse momento é necessária, pois muitos trabalhos que executou e ganhou dinheiro no passado, hoje não existem mais. Muitas profissões sumiram. Mas há um modo repleto, um mundo repleto de possibilidades para você aprender de forma gratuita na internet e aplicar. Aproveite todo o conhecimento adquirido ao longo da vida para elaborar um projeto novo, começando pequeno em casa, mas com sonhos grandes. Eu vou colocar aqui nos detalhes as 10 histórias de sucesso postadas na revista Forme. Entender que não é fácil, mas é totalmente possível. Quando temos paixão, garra para realizar nossos sonhos dependente da nossa idade. Então, por favor, pare de reclamar da sua idade, respire fundo e comece a se preparar para a segunda metade da sua vida. A única forma de vencer na vida é pelo conhecimento. Milhões já conseguiram. Então não é sorte, destino, é sangue, suor e lágrimas. Mas a recompensa vale todo esforço. Eu fico por aqui hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like. Faça seus comentários. Como que você está preparando esse plano de vida? Se você acha que realmente chegar aos 50 é o fim da vida? Se você se sente dessa maneira? E por que se sente dessa maneira? Como você está elaborando esse plano? Como que vai ser sua aposentadoria? Você está investindo ou não? Você está fazendo as escolhas corretas ou não? Você está aprendendo novos conhecimentos? Como você está se reinventando? Vamos discutir esse assunto. Ele é super importante. E eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Tá bom? Não deixe de assistir os vídeos relacionados ao tema. Não deixe de assistir e ver ou ler o artigo que saiu sobre mim na revista Forbes. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.